O que é? Você fala baixo. Volta, descorte. Não, fala mais alto. Como é que faz aqui? Tem que apagar. Eu quero apagar aqui a pressão. Ah, não. Precisa. Observe o salvamento. Aqui, você vê a história aqui. Espaço de salvamento. É, vê a história aqui. Você quiser ver aí também? Tá. Não, você tem que apagar. Como? Espaço de salvamento. É. Se quiser ver a história, já cria um aí. Já coloca a história. E aí? E aí? Levanta o queixo de azul. Um. Tá. Vamos lá. O que é essa coisa? Um carneiro selvagem. Não faço ideia do que faço por aqui. Deve ter se perdido do bando. Mais cinco. Um. Um. Parece assustado. É. Afastado pela tempestade, pelo jeito. Aí você pode entrar aí de novo. Não sei, não. Não sei. Eu posso atirar? Ah, ah. Uma situação assim. Você tem que prestar atenção ao seu arredor. É. Sua mente. Vai se focar na luneta. E tudo será reduzido a um ponto minúsculo. Certifique-se ao seguir o carneiro selvagem. De ficar atento ao que está te perseguindo, garota. Estim. Estim. Colegia. Ótimo. Ótimo isso. Certo. Me conte o que está sentindo. Vai chover em breve. Ótimo. O que mais? Ah. Não sei. Tem um. Banto de coiotes a cerca de cem jardas a nordeste daqui. E... Mais cinco, Sophie. Chuta. Chuta! Ah! Fito com as mãos pra cima. De novo. Não. Já chega, mãe. É assim que você morre. É neste momento que te pegam. Morremos porque deixamos eles nos matarem. Você irá encarar um ariano irredutível, grande e forte, que ignora a dor por um segundo a mais que você. Só precisa disso. Quando é que isso para, mamãe? Escuta, garota. Sobreviver é abraçar o sofrimento. Levantar-se e carregá-lo. Certo. Agora mais cinco. Mais cinco. Que se foda. Ei. Olha a linguagem, Sofia. Papai. Sim? O que mais? Papai? Você vai embora? Puta merda. Puta merda. Consciência dos arredores. Isso vai salvar a sua vida. Agora vamos. Pode atirar. Antes que a chuva caia. Estão com fome? Olha só você. Bom trabalho. Vocês estão bem aqui? Uau. Que ótimo pra você, Kenneth. Quase achei que você não tinha instinto assassino. Vai se ferrar, Arthur. Vamos, garota. Sejam gentis uma colota. O que foi? Foi um elogio. Cala a boca. Tchau. Quer, amiga? Um pedaço. Tchau. Irmãs gêmeas. Irmãs gêmeas. E as filhas do famoso Capitão Blaskovitch em pessoa. Exceto a Abby aqui. Ela é amiga da família. Sabemos que ele estava aqui, moça. Ele veio aqui buscando alguma coisa. E então nos ajudou a enfrentar os nazistas, depois desapareceu. Me passa o éter, Jack. Tem antibióticos, Jack? Pobre Jack, ele é mudo. Por que querem antibióticos? Ele tem peritonite. E como sabe disso? Abdômen inchado, respiração rápida. O peritônio dele deve estar inflamado, o que levará a sepsis e morte. Ele precisa de antibióticos. Venha pra cá, me ajude. Tô de boa. Moça, por favor. Todo mundo me chama de Juju. Você nos ajudará a encontrá-lo, Juju? Vão vestir trajes potentes? Aham. Não temos nada assim aqui. Sabem usar uma arma? Com certeza. Você já mataram nazistas antes? Escuta, moça. A gente nasceu pra matar nazistas. Ouviu isso, Jack? Nascidas para matar nazistas. A gente não matou nenhum nazista. Certo, eles não precisam saber disso. Muito bem, então. Eu posso ter uma tarefa adequada para duas mata nazistas como vocês duas. Eu amo a gente. Eu amo a gente. Eu amo a gente. Após o general Lothar Brandt ter sido retirado do poder por Belin, eles enviaram um novo general para lutar contra a insurreição de Paris. Esse general está dentro de um Zeppelin chamado o Nachfalter. Bata em ele primeiro. Bata em ele primeiro. Depois, nós vamos atrás do seu pai. É melhor que matar nazista? O que é isso? Meu, você está chorando. Não estou chorando, droga. Só estou um pouco enjoada. Ih, a loirinha é beta. Nem a pau. Ela aí? É. Bom, então vamos logo, senhora Blaskovic. É só fazer o que a mamãe e o papai fariam. Nossa, meu Deus, que bom. Vamos lá. Que viagem, né? Está tudo bem, René? Eu acho que eu estou bem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tem viola ali na minha boca. Água, me dá água. Para de rir. E se o papai estiver ferido? Sangrando em algum lugar? A gente dá um jeito. Vamos encontrá-lo. Está brincando? A gente dá conta disso, mana. Pode crer. Espera. Lembrem-se, garotas. Vocês são as filhas do homem que matou o merda do Adolf Hitler. Vocês nasceram para isso. Seu alvo, o general Winkler, deve estar na extremidade frontal do Zeppelin. Entendido, bebinha. Sensibilidade, né? Ah, mas eu estou. Estou achando sensibilidade aqui. Como o papai dizia, nazista bom é nazista morto. Estou deixando 100, no máximo. E agora? Agora você sai. Sai para o menu principal. Vai continuar o jogo. Partida rápida. Era para entrar. Puta merda, velho. Não é, não. Será que o trião... Vai, sai. Entra em jogo. É aqui, ó. Convidar. Não. Partida... Era a partida rápida, pô. Eu acho que é aqui o trião. Falar convidar. Você vai me convidar para jogar junto com o senhor. Ah, não. A última vez foi assim. Eu nunca entrei pela parte da... Não, não. Será que é assim, ó? Vai lá no centro de tempo, você vê. Não é ter jeito, pô. Público online. É, público. Tem, não. Fecha o jogo e abre de novo. O máximo é isso. O seu entra, vai lá na parte da rápida. Faz isso que eu te falo aí. Vai ver se o seu tem que entrar, não. Entra aí, deixa eu ver. Não, é porque eu fiz o server, pô. Você vai no... Vai, né? Que você colocou aqui o negócio ali, ó. Liga aqui. Já fiz. Aperta, entra. Bora, abre esse aqui. Nossa, falta a bug. Abre ali. Vai lá, cara. Você também. Entra aonde? Parte da rápida. Vou lá. Entra a cabeça. Claro. Não, não falta a ideia. Você também. Ela. Então, é. Não, não. Tem, tem. Olha lá. Até. Knights. Coisa. 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 O que é isso? Obre divisão 120 Desmolta Desmolta Um minutinho. Não entrou? Acho que você tem que entrar junto, será? Não adianta não, tem que estar no jogo para você clicar. Engraçado. 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 Acho que eu faço isso aqui, não sei porque não estava ali. Não está em público. Clique aí, partida rápida. Não, você está clicando tudo errado. Olha, você fez isso. Partida rápida. Lembrem-se, garotas. Vocês são as filhas do homem que matou o merda do Adolf Hitler. Vocês nasceram para isso. Seu alvo, o General Winkler, deve estar na extremidade frontal do Zeppelin. Entendi. Vai, vamos. Pera aí, um segundo. Pera aí, mano. Tem gente aí na frente. Tem gente aí na frente. Está muito perto. Só que eu quero ir para trás. Vai no opções. Aí você vai... Aí em vídeo. Aí você vai lá, ó... Desce. Desce. A última, mano. Não tem como eu mudar, não. O quê? Não, eu sei não. Esse aqui não é o último. Esse aqui não é o último, não, mano. Pronto. Agora eu falo para lá em... Não! Sobe lá em cima e dá ok. O trem está descendo sozinho. O trem está descendo sozinho. Pode dar enter? Mas não dá para dar enter. Tem que clicar lá em cima. Vai, aperta o FN e aperta para cima aí. Nada. Tem que ter opção aí de aceitar. Aqui definir o padrão. O meu tinha aplicar. Performance. Cancelar. Vamos lá. Nossa, mano. Deixa eu ver a mão. Sobe aí. Vai aplicar mudança lá em cima. Agora tem. Ficou? Agora a parte é essa. Vai. Melhor? Sim. Pera aí. Eu tenho que... Ah, mexer é um negócio de corrida. Calma aí. Vai começar. Pera aí. É... Logabilidade. O meu vou ter que deixar a corrida automática. Estou no controle. Ficar apertando toda hora é osso. A gente vai desativar a mira. Assistência de mira. Não. Esse aqui. Meu boneco não vai correr automático, velho. É ativar a corrida. Foda-se. Olha. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Agora corre. É só apertar o título. Então. Mas o meu estou no controle, né? Peguei esse aqui. Pera aí. Rapidão. Eu preciso de fazer um negócio. O controle. Ah, tem que descer do outro lado? Não. Aperta aí. Hã? Aperta aí. Pode tentar? Pode. O que é isso aqui? Aperta aí? Olha Olha Ah Que porra Jogo aluno O que é isso? Isso não Tem que abrir o salão Tem Aperta lá Aqui do lado É do outro lado Vem cá Tem um quadrado Aperta um Os caras já estão tirando Você não apertou o trem Aperta aqui Vai logo ser Tu tá no AI-2? Já tem as armas aqui Meu Deus Caraca Tem dois Como é que cura? Amei já Tem ele lá Tem ele também Dorme aí Continua assim Você é incrível Vai Que isso Jun Vai Matou Eu morri Vai O que é? Vai Vai Porra aí Eu voltei Estarei a Aperta Aperta Vai Aperta 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 É Eu morro Eu morro Eu morri de novo Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro de massa Está de fora isso aqui Meu Deus Estão vendo? Você não dá um tiro no cara Eu morro de massa Tô morrendo, tem que encher vidro, qual que é a encher vidro? Como é que é a encher vidro? Não sei, eu enchi que abre o armário aqui Nossa, mano, essa vida Tô confundindo os botões aqui Como é que é que eu faço a encher vidro, velho? Aqui ó, pega esses guarda-roupa aqui que enche vidro Para reviver Tem uns trem aqui que ensina a jogar teclado Pode desistir Dei num terminal, eu já achei ele toda hora Eu queria trocar as teclas, mas não tem como Tem um motor Triângulo troca de arma Tem que ler o terminal, insira o código aqui lá 5 Precisamos de um código para abrir essas portas Vamos vasculhar e ver se encontramos ele Kit médico Nossa, não, não sei A gente precisa de um computador para decifrar isso Para de apertar a bolinha Tira do computador Achei Pegando o trem aqui Aqui que enche vida Olha, olha Essa armário aqui Tem vida e defesa Você viu? Vi Código de qual? O multisket não foi codificado Descodificar Descodificar Não? Mano Encontrei o código, Jess Encontrei o código, Jess Encontrei o código, Jess 84, 81 Bora lá, vai Espera aí Tem um trem aqui Tem um monte de trem aqui Bala Bala Você tem que... Vambora Bora, vai Tem dois lugares para ir Tem dois lugares para ir Porque eu só tenho que ir Eu tenho que ir, eu acho Qual teu código? 84 31 Esses nazistas, cuzões, não esperavam pelas irmãs Blaskovic Tem rame da cara Isso deu, eu acho O que faz? Trancada, p*** Hã? Aqui tá tratado Opa Tem umas caixetas aqui, ó Abaixar Abaixar Aqui, ó Pra passar por aqui, ó Abaixar Ué, atingou Cudeu, cudeu Meu Deus Vou subir de nível Vai, caralho Vai, caralho Tão morto Vamos subir de nível Tem lá Peraí, amor Calma Calma, tá saindo rápido Você sabe como é cura? Tem que pegar os negócios para no mato Não, tem um negócio ver Opções Controle Comando Recarregar Não é E... Eu queria era um negócio de correr, né? Que vai desativar a mira Não tem Peraí Não tem um buraco E agora? Você tem que pegar os negócios para no chão, p*** Ai, caralho O cara tá de armadura O cara tá de armadura E o cara tá de armadura Ai, caralho E a coisa Não tem um buraco Outra Não tem um buraco E a coisa É só É só Ou Peraí Ninguém Tem que pegar Um buraco Tem um buraco Peraí Ir o chão o arzano e porra isso ai ai morri morreu morri como é que porra não subi de nível vem é ué ok eu voltei tô pronta para mais cara as armas aqui ali que essa vida ó uma dor de vida o que é isso mano é o meu oi 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 a nossa vida ali ó tá a zero de escuta só que você aguenta de vida eu tenho que pegar a armada é isso? é você correndo que engraçado eu não estou para escolher as armas lanterna não eu vou com essa arma aqui é amor eu estou aqui um aqui ó aqui ó melhora o de arma perte para abrir o de ar e ter na aba de armas Tem a personagem, mente, armas, poder, músculo, mente, olha tem poder, olha amor, isso aqui é de vida, músculo, olha, duas armas, jogar machada, esse aqui eu vou pegar, só no nível dele, olha o que eu uso o poder, vou pegar aqui, pega esses cachetei tudo, estou pegando, não sei se está para você, olha, olha, você me vê? Como é que usa? Não sei como é que usa o nome, vai lá no J, vai lá no J, que J? lá lá no que você foi, de arma, vai no tutorial, não, não é aqui, o personagem, ai você vem em poder, ai você vai lá naquele olhinho Você não tem ele? Eu tenho esse aqui. Nossa, amor. O que você faz? Olha, ó. Unimismo com armadura leve pra causar dano. Eles vão derrubar no chão. Aperte bolinha enquanto pula para realizar um ataque de pancada. Não, invisível é muito melhor. Por enquanto, que não é da afla. É isso? Vem, óbvio. Pera aí, tem esse aqui, ó. Me dá uma mãozinha aqui, Di. Agora tu trava. Não, não é pra ir daí, pô. Abre isso aqui. Peguei a mãozinha. Sophie, dá pra me dar uma mãozinha? Sophie, dá pra me dar uma mãozinha, amor? Isso. O que você pegou? Peguei a mão partilhada. É que ela se deixou a moeda pra trás, a moeda da outra. Eu já peguei, pô. Peguei. Olha aí, de que altura. Mas tá no Zé, pelo encontro. Não? Comandante, só se alguém pode ir ao alarme e chamar reforço se houver comandante nazista. Mas ainda agora eu tô devendo condicionar, né? Que é o inimigo mais alto. Todos os reforços entrarem no cúmplio de batalha. Aposto, o comando tem sido eliminado. E eu tornei ao nível normal. Pera aí, vai de problema. Se você quiser avistar um comandante, tente eliminá-lo primeiro para evitar que reforços de nível alto sejam chamados. Senão, deixa eu falar. Você não tem uma vez. Ali, Lili. Volta, 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 volta. Volta. Já saí. Deixa eu ficar ali. Alhaxa. Qual que eu acho aqui é bom? Que quieto, que quieto. O que é isso? Vai, tá. Chama. Amém, me deu demais. Vai, vai, vai. Tô apertando muito a mim. Amém, me deu a fonte até agora, velho. Que é isso? Olha, olha. Que é? Olha a minha tela. Olha pra mim. Ah. Olha. Olha, não dá pra fazer ele. Mas você viu? Ele é a fonte. Vai. Não roda, não. Não roda, não. Vem cá, vamos por aqui. Eita, tem outro ali. Espera, deixa eu, deixa eu. Não, agora ele é meu. Como é que você vai pegar ele? Tem uma pistola influenciada aqui, cadê? Eita, porra. Escolher ela. Eita, vem pra cá. Aperte O T para ativar o sinal de Anânimo. Ah tá, você me deu uma armadura. Olha eu ganhei armadura a mais, quando você fez isso? É pra te dar armadura. Cadê? Vai, não faz tempo. Ah não, eu tô caindo. É isso. Amor, para! Não para, eu vou ficar cometer. Você vai chamar os outros ali. Não tá, tá bom não. Deixa eu ir, deixa eu ir. Meu Deus, essa mira. Tá puxando. Ih, tem dois? Meu Deus. Tá correndo louca. Amor, se parar. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tem que vergonha Dá, tem, faz tem, faz tem Pra mim, desculpa O navio primato é o comandante? Faz tem Morra Vamos aí Nossa, ele é parte Eu não custou morrer Vai me curar, Tom Não dá Vou, vou, vou Vou sair daqui Não Vem mais Nossa, vou pegar comida aqui Você tá dando Ele queima Vai Vamos te dar escuro, vai Isso aí Espera aí, vamos Vou lutear aqui Pegou o primeiro aí? Tem mais Calma, moeda Eu tô com 100 Olha, tem arma Olha, tem arma A arma aqui Você tem Um monte de historias aqui Pra colocar no outro lado Olha, né Um monte de historias aqui Para colocar no outro lado um livro só espero que eu tenha tempo de escrever tudo isso o que é isso amor? amor? o que é isso? ai meu deus meu deus foi um meu amigo meu amigo meu amigo olha aqui pera ai parece um quadrado arremesso isso vai mira no outro, vai no outro no outro vai mirando nele que vai aparecer quadrado vai andando não? vai andando vai vai não não deu só deu não, se eu tivesse apertado mais dois ia matar por ti não não vai, é de arremessar só a parte aqui arremesso só a parte aqui não, apareceu o que? você tem a mame toda e veio pra mim apareceu por isso ai agora é ali em cima ai jess você já foi caçar com o papai sobre o que conversar? não vou contar sobre por que não vai caçar com ele uma hora dessas? eu só caço nas islas jess não animais ai eu vou aqui ó, ganhei que massa ela tem que subir a regra como é que tu faz ai? foi daqui pra ai? o que? o que? o que? o que? o que? é é o que? é é Ah! Nossa, que vai me dar medo, velho! Nossa, velho! O que é isso? O que é agora? Sim, não é que você tenta penetrar aí? Ele, eu... O que é agora? Buscar o ele... Não, não dá um... Não, não dá um... Não, não dá um... Aqui é o Patrick, acho que... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Eu não pergunto aqui... Olha o que funciona melhor... O que? Contra barreiras... Isso daqui, ó... Ah, agora saiu Eu morri Eu morri Acabou com as 8 primeiras Agora eu morri devagar Você morreu? Chegou o inimigo Eu morri de novo Meu irmão Shopping Shopping Tem como é que é negócio lá Que eu vi isso Tem arma que quer bater mais fácil Que isso Do jogo? Porta, tira Então, vocês são irmãs Se não, ele já viu Ah, ainda não é Vocês são as filhas do homem Que matou o merda do Adolf Hitler Vocês nasceram para isso Seu alma, o general Wyther Deve estar na extremidade frontal Do Zé Pune Entendido Tem como ser uma arma que ele destrói Ovin Vem por baixo Mas, o cara O cara É O cara Vem por baixo Nossa, o cara Tem que ficar O cara O cara O que é isso que eu morri? O que é isso que eu morri? O que é isso? Minha arma escura Corri aqui pra cá Eu vi 12, mano Vai, vamos lá Não, desce tudo Eu já dei Não, não Eu morri Vem, vem Sai, 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 sai Eu voltei e tô pronta pra luta Aí, aí, tá vindo Ah, meu Deus, não morre Ah, aqui de novo, eu tô morrendo muito fácil Morreu? Tem dois caras Meu Deus Ah, tá igual a Airzone É cura na frente dos caras Talvez de atirar Meu amigo Qual que é a lógica de eu se curar no meio dos caras Igual você foi na Airzone É porque, irmão Tinha dois caras lá e tipo Foram atrás de mim e meio que eu não tava pra fazer É, não Só as ideias, tá tudo errado Eu tô pegando toda hora Ó, peguei a faca de arrenda Eu tô de 12, mano Eu tô de 12, mano Vamos pegar 12 Vamos pegar 12 Vamos pegar furtivo os caras aqui Ai, cara, mano Pega os caras primeiro Mas já? Não 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 Eu vou esconder Tô pegando um por outro Ai, tá aqui do lado, velho Ah, amei Porra, não Porra! Porra, não Porra! O que é isso aí? Para e ver Corri Não sei Vou pegar o carro Corri Vou corregar Vou pegar o colete Vou pegar o colete Vai ficar bem, bem rápido O que é isso que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um O que é isso que eu vou fazer? O que é isso que eu vou fazer? O que é isso? O que é isso que eu vou fazer? O que é isso que eu vou fazer? Vira não, sim Tô morrendo Ele vem com tudo O que é isso que eu vou fazer? Vixe, tem outro cara O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu peguei um negócio Tem um negócio aqui Tem um negócio aqui Estou pegando os itens primeiro né, antes de sair do lugar Olha os itens brilhando, esses tem atrás de você Meu amigo, meu amiga não enxerga, olha que loucura Muito louco isso Vou atribar na parede Ele está brilhando Atenção garotas, recebi informações sobre o general Aparentemente ele está experimentando novos trajes por dentes nazistas É que eu não vejo, vem aonde Pode deixar a Abby Olha, tem uma missão aqui Pode me ajudar com isso, mana? Atenção garotas Atenção garotas Atenção garotas Ele deu um erro no meu Ah, não, não Eu também Atenção garotas Atenção garotas Atenção garotas O que você está achando? O que você está achando? O que você está achando? Vai Vai, partida rápida O que você está achando? 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 Eu estou travando aí Nessa parte Eu estou... Você é porque eu caio amando Como é que você cai? Por que você está caindo? Você está caindo por causa que eu estou caindo. O jogo está crescendo. Nossa senhora. Eu não sei por que está crescendo. Está vendo? Quando eu quebro o vidro, está crescendo. Espera um pouco. Talvez está começando a acontecer. Não, é... Eu não sei o que eu posso fazer. Essa instalação está mexendo um monte de coisa. Vamos crescendo essa parte? Você pode ver. De novo. Duas vezes crescendo essa parte. De novo. Eu vou deixar você entrar primeiro. Não tem nada a ver não. É na hora do laser lá. Está travando o meu. Se você for normal, você passa. Sem travar. Deve ser o meu jogo, eu acho. Não quero instalar de novo. Não quero instalar de novo não. Não, está melhor o local do local. Sacanagem. E agora? Não, eu não sei. Quando eu quebrar esse string, vai dar pausa. Vai ver. Será que há alguma opção que eu pôs? Eu não sei. Vou ficar aqui, vou nem ver. Pode olhar lá. Quando eu quebrar, aqui vai travar tudo. Na tela tem que falar. Eu vou ficar por aqui. E depois continuar live. P 가서 arrumar isso. Quando é lá Tenta no seu Pois é Tenta entrar sem